Eu sou o Maurício, do clã Insanos BR, e hoje eu vim trazer para vocês um ataque que eu fiz na Liga Titã, no push. Então eu fui com a formação de dois golems, dez bruxas, doze magos e alguns quebramuros. Vou deixar o ataque rolando aí para vocês. Curtirem. Curtirem. inferno e a águia junto, esse é um dos problemas aí desse tipo de layout que eles colocam tudo junto, é mais fácil pra você congelar tudo de uma vez só, e essa torre inferno também em modo único, ajudou bastante aí pra que esse PT fosse realizado caveirinha pra cacete cara, brotando na vida do cara ainda olha a quantidade de caveirinhas ali no final, dá nada é muita caveira e aí só tira mais uma defesa só, e o poder da rainha nem foi ativado, muita troca-viva e foi um PT aí bem bonito, com bruxos, é nóis